Pedalando! Pedalando! 9 horas e 18 minutos, terça-feira 17 de dezembro de 2019. Michael, olha, terça-feira da semana que vem, já vai ser dia 24, vai ser o dia que o Papai Noel vai fazer a entrega, né? Pois é, já estamos aí na última semana, né? Já nos dias aí, próximo já ao Natal. E como passa rápido, né, Dani? Como passa rápido. Começou ali, falar, já tá aí, quase já no dia da entrega, né? Lembrando que quem ainda não fez a sua reserva da bicicleta aí pra entrega pelo Papai Noel, ainda dá tempo, né? Ainda tem aí alguns dias pra se programar, já pra deixar reservadinha a bike ali, pra não ficar sem essa surpresa legal aí, na véspera do Natal ali. E quanto mais cedo vai, melhor, porque ainda tem mais opção pra escolher, de cor, né? Tamanho, personagem, pra criançada, porque tem bastante modelo lá. É, pra se deixar pro último dia, falar, eu queria essa aqui, mas já tá reservada, então já não dá tempo de vir, né? É, então os fornecedores já estão se preparando aí pras férias também, né? Então, a gente sempre fala o quanto antes conseguir fazer a reserva, garantir a sua bike, a sua surpresa aí. Uma bike bem legal entregada pelo Papai Noel, né? Isso mesmo, e na semana que vem já, dia 24, então terça-feira que vem, o Papai Noel vai tá aí entregando as bikes. Se você quiser fazer a reserva da sua e tal, escolher uma bem legal pra sua criança, ou pra você mesmo, né? Porque não, passa lá na SH Bikes, tem bike adulto também, com preço bacana, né? Isso, última semana, então, né? É, todos os modelos, né, Dani? Todos os modelos, cores variadas, desde aquela, é, bem pequenininha, aro 12, aro 16, tem vários modelos também, pra criança ali, de 4, 5 anos, né? Aro 20, é, temos também as, 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 pras crianças um pouquinho maiores ali, as GTAs 29, né? Um preço muito bom, tem poucas unidades ainda, então, quem conseguir aproveitar aí, é, não ficar de fora, o quanto antes conseguir a sua bike aí. Legal demais, então, tá aí na pauta, pra você que ainda não escolheu o presente, Talvez esse seja um ótimo presente, hein? Ô, Michael, e o Vida de Biker, tá rolando ainda? Ainda tá acontecendo, é, tem mais alguns episódios ainda pra, pra acontecer, é, ele, no último ali, ele falou bastante de, da sua, dessa transição Brasil-Europa ali, né, que, que, pra ele, assim, como ele é um, um atleta aqui do, do Brasil, pra ele é diferente, né? Ele tem que, é, optar por algumas competições no Brasil, e, pra conciliar ali, na, na, na sua agenda da, da, da Europa, né? Que é as principais competições. Então, é, é interessante ver, assim, né, os bastidores disso, né? Como ele, é, se prepara pra uma prova, como ele consegue fazer essa, essa agenda maluca que ele tem, né, de, de, de avião direto ao Brasil, Europa. É, então, é bem, bem bacana, e tem mais alguns episódios aí pra acontecer. Que legal, passa aí a transmissão, é, quinta-feira, às 19h30, né? Nove e meia. Nove e meia da noite. Quinta-feira. Quinta-feira no canal OFF, quem tiver curiosidade em acompanhar, muito legal aí, pra quem gosta de pedalar, né? É uma boa pra entender um pouco mais do assunto, conhecer um pouco mais da vida do campeão. Bem legal. Bem legal, então tá bom, Maico. Agora, semana que vem, é, véspera do Natal, hein? Terça-feira. É, já tá aí, né? Então, terça-feira já, já é o dia. Será que o Papai Noel que vem aqui, terça-feira que vem? Olha, pode ser. Olha, foi lançada a ideia. Então tá bom, Maico, até semana que vem. Beleza, então. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.